Pra conseguir aquilo que a gente quer, muitas vezes temos que fazer alguns sacrifícios, abrir mão de algumas coisas. Você vai ver agora como funciona um time de futebol feminino aqui da nossa região. Meninas do Brasil inteiro vêm pra cá jogar e contam com a ajuda de um professor que faz do esporte a paixão da vida dele. Veja só! Elas saíram de casa em busca de um sonho. Ser atleta de futebol profissional. Meu sonho é poder jogar na Europa, jogar profissionalmente por outros clubes e fazer muitos gols. Mas pra chegar até lá, precisam enfrentar muitos desafios. No começo, eu achei que eu não ia me acostumar a chorar a vovores de manhã, querendo minha mãe e minha família, né? Porque até então era difícil, mas eu me acostumei de boa, criei novas amizades e tudo. Não tem o conforto que a gente tem em casa. Aqui a gente aprende a fazer as coisas muito sozinha e querendo ou não vai evoluindo. A gente conhece pessoas de outros lugares, tem meninas de muitos lugares aqui. Coisa que eu viajei pra muitos lugares que eu nunca pensei que eu viajaria. E aqui tá sendo incrível. É aqui, no gramado, que o caminho dessas meninas se cruza. Quando a bola rola, as dificuldades ficam pra trás. O que elas querem mesmo é uma oportunidade de fazer carreira no futebol feminino. Estamos em um treino do Ouro Verde Toledo Esporte Clube. Duas equipes vizinhas que se juntaram em busca de um propósito. Descobrir novos talentos e competir contra os melhores times do estado. Nós somos o que demos início ao futebol feminino do Paraná. Então a gente acha, assim, que muito da evolução do futebol feminino aqui no Paraná se deve também ao nosso projeto. O professor Jaime é o responsável por treinar e dar todo o suporte necessário para jogadores. Nós já somos referência nacional, mas nós podemos chegar mais longe ainda. Vai depender de um bom trabalho e o esforço de cada um. Hoje o time conta com meninas a partir de 12 anos de idade, que disputam torneios regionais, estaduais e nacionais. Vem jogadores de todos os lugares. Vem jogadores do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, da Bahia, de todo que é lugar. Nordeste, Norte, Sul. Porque elas vêm para cá, porque elas têm um lugar para se alojar, para ficar e poder dar andamento nos estudos e dar andamento nos seus treinamentos. Poder estar jogando com grandes clubes também, como Atlético, como Curitiba e até clubes do Brasil, porque elas jogam no Campeonato Brasileiro. A rotina de treinos por aqui é sempre intensa, mas para elas não tem tempo ruim. Faça sol ou faça chuva, elas estão se divertindo e aprendendo. Muito bom aqui, né? Já aprendi bastante coisa, já creio que evolui bastante já, né? Minha expectativa é que eu consiga jogar bastante, fazer muitos gols e dar meu melhor desempenho para o time. Com a experiência de ter morado por uma década no Japão e ter trabalhado com ninguém mais, ninguém menos que o craque Zico, seu Jaime trouxe o modelo que aprendeu do outro lado do mundo para cá. Tinha lá um ônibus, né? Que eles levavam os alunos e tinha um alojamento. Tinha tudo, uma estrutura de alimentação. Aquilo me deixou assim, me marcou muito. E eu dizia assim, um dia ainda quero ter uma coisa parecida com essa. Depois desse período longo morando lá no Japão, o Jaime voltou para o Brasil e em 2010 veio aqui para Ouro Verde do Oeste, cidade que fica pertinho, cerca de 20 quilômetros de Toledo. Foi aqui, nesses campos, que ele começou o projeto dele de criar um time de futebol feminino. Durante esse tempo todo, milhares de jogadoras vieram e passaram pelos campos aqui de Ouro Verde. Hoje, a importância que o Jaime tem para o clube e também para muitas dessas meninas vai além do papel de técnico ou de professor. A relação que ele desenvolveu com elas, para muitas, hoje, é como se ele fosse um segundo pai. O Jaime, óbvio, não tem nem o que falar dele. Ele é um professor muito bacana, muito gentil, ele é muito respeitoso com a gente, pede mais, assim. E ele sempre, tipo, confia no nosso processo, sabe? Ele sabe ajudar a gente. Ele não é aquele, tipo, de treinador que briga, que xinga, ele chega em você, conversa, calma e ensina, tipo, como tem que ser. No que ele pode ajudar, ele ajuda a gente. Tipo, ver que a gente está errando, ele pega firme mesmo para a gente melhorar, né? O que ele não é para o nosso bem? A gente tem que alajar as meninas, a gente tem que dar a parte de alimentação, escola, treinamento. Nós fomos conduzir as meninas para cá e para lá, para jogos, competições, né? Então, na verdade, tem hora que eu sou isso que você está dizendo. Eu não sou só técnico, não, cara. A gente tem que ser meio pai também. Já são 14 anos de dedicação ao futebol feminino e bons frutos colhidos, com jogadoras daqui convocadas para a seleção brasileira. A última foi a atacante Johnson, que chegou novinha em Ouro Verde. Hoje está no Corinthians e é apontada como uma das grandes promessas do Brasil. Um espelho para a gente que está aqui, que a gente é mais da base, porque ela que ainda não foi uma que sacou muito, está dando muito bem lá fora, né? A Palotina Esportes e a Mainers são patrocinadoras e incentivam a trajetória da equipe de Toledo ao Ouro Verde do Oeste. Se depender do esforço de cada jogadora e da paixão do técnico pelo clube e pelo futebol feminino, esse time nasceu para vencer. A gente pretende ser campeão em tudo esse ano. A gente vai se esforçar ao máximo, estamos treinando já, pegando firme. E é isso, a gente vai entrar em tudo e se for pagar, a gente vai ganhar. É muito importante, como no pessoal também, que a gente aprende bastante coisa. E a evolução também, que a gente vai vendo ao longo da vida, que é muito bom. Começo engrenando aqui, fazendo a parte de base. E daqui, como muitas, mas muitas jogadoras, não saberia dizer se 20, 30, 40 já passaram por aqui e hoje estão em grandes cruzes. Isso é muito bom, né? Porque é sinal que a gente conseguiu o objetivo, que é fazer com que elas cheguem ao objetivo delas, que é ser jogadoras profissionais, e quando elas não chegam também, para o outro lado, estarem estudando, estarem em uma faculdade, sair um pouquinho de um mundo que talvez pudesse se aproximar delas em termos de drogas, enfim, de tantas outras coisas que podem acontecer. E elas terem uma carreira bacana. Meu sonho é conseguir entrar um dia para a seleção brasileira, né? Estou correndo em busca e estou me esforçando muito, graças a Deus, né? Nossa, minha mãe deve estar muito orgulhosa. Eu estou me esforçando muito, graças a Deus.